O oratório onde o corpo avatar de sua mãe está sendo preservado e fica muito feliz ao vê-la. Em um outro lugar, o povo da Terra já tomou posse de seu território e agora tem uma super fortaleza em Pandora. O coronel chega com sua equipe e se encontra com a General Ardmore. Ela então os leva para o centro de operações e fala com eles sobre a missão. O plano é transformar Pandora em um novo lar para a humanidade, já que o planeta Terra não durará muito mais tempo. Então a eles agora é dada uma nova missão, que é pacificar os hostis, ou seja, impor sua chegada para os nativos. Enquanto isso, os filhos de Jake caminham pela floresta junto com Spider. Eles acabam encontrando pegadas e decidem segui-las. Mais à frente eles encontram um grupo de Miles verificando a antiga cápsula que Jake usou por último em sua batalha final contra Miles. Spider vendo aquilo lembra-se da morte de seu pai e então descobrimos aqui que o coronel Miles, já morto humanamente, é seu pai biológico. Jake é alertado pelo rádio por seu filho sobre os novos avatares invasores e lhe dá a localização. Logo Jake fala para eles recuarem sem chamarem a atenção. Porém, enquanto os garotos tentam sair, são emboscados e pegos. Miles chega e descobre que há navis mestiços entre eles, olhando a quantidade de dedos em suas mãos. E também logo descobre quem é o filho de Jake e Sully. Miles então pede a General a extração e eles seguem para o ponto marcado. Momentos depois, Jake e Neytiri vão resgatar seus filhos pedindo para que Neteia ficasse ali e esperá-los. A noite logo chega e o grupo de soldados avatares aguardam a extração. Mas felizmente seus pais chegam e atacam de surpresa matando alguns deles. E aproveitando a confusão, seus filhos fogem dali. Miles descobrindo que a Neytiri começa a confrontá-la. Ela então ouviu.